O jurista Luiz Edson Fachin foi o indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o cargo de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Fachin é advogado e professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, instituição onde se graduou em Direito. Também tem pós-doutorado no Canadá e é autor e também organizador de mais de 40 livros na área de Direito Civil. O nome do advogado será enviado ao Senado, onde ele será ouvido. Se aprovado, vai assumir a vaga de Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado.